E olha, um homem foi preso ao tentar jogar drogas pra dentro de uma residência. Quem conta essa história pra gente é o Henrique, que já tá ao vivão aqui. Henrique, deixa eu te falar uma coisa, meu querido. O cara viu que a polícia tava vindo, ele avistou a viatura e pra não ser pego em flagrante, ele acabou jogando as drogas pra dentro da casa, só que a polícia viu e deu ruim. É isso? Boa tarde. Boa tarde. Ruim? Deu péssimo pra ele. É o seguinte, ó, durante um patrulhamento ali, os policiais viram um jovem caminhando. Aquela velha, quando ele viu a polícia aí, deu a velha e boa calangueada, né? E aí, ele tentou jogar, dispensar algo assim meio, né? E aí, acabou dispensando alguma coisa ali dentro de uma casa. E aí, foi tentar disfarçar, né? Só que é o seguinte, a polícia me enquadrou e falou assim, amigo, o que é isso aí? Ah, a caneta. Não, e isso aqui? Ah, né? Foi ver o que ele tinha, deu o baculejo e tudo, ele falou, sabe o que é, senhor? É que eu sou, sabe, eu gosto de dar um tapa na macaca, eu gosto de dar um tapa. Aí foram ver, sabe o que era? Era um Zeba, o Zeba, o famoso cigarro de maconha, né? O sujeito, o chibabeiro, acabou confessando que dava um tapa na chibaba, gostava de queimar a ervinha e que naquela hora deu muito ruim pra ele e que ele tava arrependido. Mas não teve jeito, não convenceu. Policiais chamaram ele, senhor, entra aqui, vamos lá pra delegacia, vou apresentar você pro doutor da autoridade pra ver o que é que ele vai fazer. Conclusão, chegou lá, fez aquele famoso cadastro, ele como porte, entrou como portador entorpecente e agora vai ser aborrecido por muitas e muitas vezes pra ter que ir lá na delegacia, conversar, explicar, dizer por quê, né? Então, é isso que dá, só, meu amigo, esse negócio de dar um tapa no Zeba só vai dar dor de cabeça. Seja quando a polícia te pega, seja depois que passa o efeito. Abandona esse trem, deixa esse negócio pra lá, não vale a pena não.